Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aí E nesse vídeo aqui, vamos tá comparando o drive da Hard Power contra o da Tarampis, beleza? Esse é um videozão top mesmo Sempre o mesmo esquema, começa com o Smart, bota pra tocar, por último eu dou minha opinião, beleza? Então sem mais delongas, deixa seu joinha, se inscreve no canal e no final você comenta o que achou Que... tô merecendo, olha como é que tá o zóio E é mais de meia noite, no domingão, e tamo gravando, então... Dá essa moral pra nós Valeu? Então bora começar sem mais enrolar Só pra não esquecer, se não segue ainda, siga lá, ó, Paratimagnata no Instagram Lá tá tendo sorteio, beleza? Tamo no mês de setembro, 2022 Caso você tenha visto esse vídeo depois E perdeu esse sorteio, vai ter outros, beleza? Entre os drives que eu tô testando, que se sair melhor, a gente vai tá fazendo sorteio de um par deles Ou o valor equivalente no Pix Então vale a pena você tá seguindo a gente no Instagram e acompanhando O dia a dia, que lá também eu mostro muita coisa, beleza? Então agora sim, vamos começar com o vídeo Bom, tamo aqui com o Smart aberto Já tá fletado aqui já o processador, beleza? Sem corte algum Aqui os drives, certo? Quatro dedos aqui mais ou menos da boca do cone Como eu disse no outro vídeo, a carcaça do Hard aqui parece ser um drive mais básico Esse daqui dá a sensação de um drive mais forte, tá ligado? Mas aí é uma sensação minha, né? Talvez esse cara ache outra coisa O ímã parece que é a mesma coisa A grosso aqui, beleza? Então é isso aí Bora começar Vou tirar a resposta primeiro da Hard Power Depois a gente vai falar Vamos mudar aqui Para tarampes Vamos ver aqui Mais ou menos quatro dedos Um pouquinho mais pra frente Opa Aí Tá bom Vamos mudar a chavinha aqui Vamos lá Tá então a resposta, certo? De perto Ó, o vale aqui continua o mesmo Lembrando O drive que não teve esse vale Foi o QVS e o Eros Certo? Os outros tiveram esse vale Então tá aqui A resposta azul é a Tarampes E a rosa é a Hard Power Beleza? A Hard ela tem esse vale aqui no meio De dois picos no caso, né? A Taramp já consegue vir em plana E dá aquela queda Certo? A Hard se mantém um pouco aqui, ó Tipo, ela desce aqui e vem reto Ela já vem caindo aqui de perto Vamos ver de longe O vale tá igual A resposta de perto Praticamente é a mesma O que mais tá dando diferença É aqui nessa região De 900 A 2K A 1900, ó Dá bastante diferença aqui, viu? Ela consegue se manter na frente da Hard E até 3,5 Certo? Que Pra quem for usar a TI É na onde assumiria a TI Então agora vamos pôr aqui O microfone mais distante Pra gente ver como vai ficar essa resposta Aqui, ó No centro delas Opa, vamos pôr uma pra cá E aqui tá Tá no meio delas Vamos apagar as respostas Presta atenção nas cores, hein? Vamos lá, vamos soltar o sinal E dar volume aqui Tá aqui a resposta da Taramp E aqui vai mudar pra Hard Certo? Certo? Tá aqui então Essa é a resposta da Hard Agora a Hard é azul A Taramp É rosa Beleza? Bom A Taramp Continua com a vantagem No mesmo ponto Em relação a Hard Só que na distância Ela já não ficou plana aqui, ó Ela teve uma quedinha Entendeu? Então quem tá seguindo mais plano Se for ver é a Hard, né? Só que ela vai tocar mais baixo Se você arrancar esse pico dela Enfim Na parte de queda As duas estão igual ao vale Só que a Hard Power Tá se mostrando Ter mais alta no gráfico Certo? Então vamos ver se tocando Realmente vai ser isso Mas basicamente As respostas são bem parecidas Mas a Taramp Continua se sobressaindo Entre 1K A 3K Entre 1 a 3K Ela tá sobressaindo a distância Beleza? Lembrando O teste não é de cone É de drive Certo? Se você pôr outro cone A resposta vai ser diferente Ok? Então bora pôr pra tocar Vamos pôr os cortes aqui 24db Oitava Vai ser de 800 A 5K Como todos os testes Beleza? Vou posicionar agora A câmera aqui E a gente ouve elas Valeu? Vamos lá então rapaziada Vamos começar com a Hard Power E eu vou mudando e apontando Essa aqui é a Taramp Beleza? Já ainda me enganou Eu vou rogantir No mapa de monia Fica olhando-se embora Ali é do dia Pegado o lampião Foi grande a escritão E começou a dar No velho a balançada Mas chamou-se Nossa Mas não vai no Que tô E nunca sobrou Por amor E a gente Me parece É tão lindão E eu vou Dica Meu amor Ibogã Cadê? 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 Música Bom, bora lá rapaziada, vou dar a minha opinião agora, certo? Entre as dois drives A hard power, ela... Como é que eu vou falar? Parece que ela dá uma afinada na voz Essa daqui a voz tá muito nítida, velho, muito, muito, muito Tô impressionado com esse drive mesmo Muito nítida a voz A hard, ela dá uma afinada Tá mais encorpada a voz dessa Do que da hard power Beleza? Mas são dois excelentes drives, lembrando A hard foi mais barata do que essa daqui Então você tem que ver o custo benefício Questão de tocar alto, essa daqui dá a sensação de tá tocando Um pouquinho mais alto do que a hard power Mas ela encorpa mais a voz E é mais nítida a voz Do que da própria hard A hard, ela meio que dá uma afinada na voz Certo? Mas isso é eu que tô falando Usa o fone, escuta de novo E tira a sua própria conclusão Beleza? Mas eu que tô pessoalmente aqui Tô dando a minha opinião Então, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu joinha Deixa aí no comentário o que você achou do vídeo E dos drives, certo? Qual você acha melhor pra você Qual você escolheria Lembrando Às vezes pode ser vantagem Depende do que você quer A hard, ela afina mais a voz Mas talvez seja vantagem pra você Porque você usando um médio Você vai conseguir encorpar Mas me agradou mais o som dessa Pro meu gosto Beleza? Então se não segue lá Paraty Magnata Não deixa de se inscrever no canal Tamo junto e até a próxima Valeu!